Você está aqui acompanhando as notícias mais importantes dessa manhã. Bom, temos também aqui uma notícia dizendo que a temperatura pode ficar mais alta em todo o litoral brasileiro. Nós pedimos a professora Regina Rodrigues, professora de Oceaniografia e Clima da Universidade Federal de Santa Catarina, para conversar um pouco conosco. Professora, muito obrigado por atender a Nova Brasil. No caso específico do litoral brasileiro, qual é o impacto que essas mudanças climáticas podem provocar? Pode aumentar a temperatura ao longo do nosso litoral? Sim, isso é global, né? Esse aumento da temperatura da terra, 90% desse calor, desse excesso de calor, devido às mudanças climáticas de atividades causadas pelo homem, vai para o oceano. Então, o oceano absorve 90% desse calor e isso já está aparecendo de que maneira? A gente tem um aumento de extremos, principalmente de temperatura, que a gente chama de ondas de calor marinhas, né? E, por causa da expansão térmica, a gente também tem um aumento do nível do mar. Então, não é só o derretimento das geleiras que aumenta o nível do mar, né? Mas também a expansão térmica. Então, quando você tem um aumento de temperatura, o oceano se expande e ele se expande para cima. Então, isso gera um aumento do nível do mar, que vai afetar as cidades costeiras, né? Globalmente, mas, obviamente, no longo da costa do Brasil. E a gente vai ter mais eventos de temperatura alta também, extremos de temperatura no oceano, que tem um impacto desastroso para os ecossistemas marinhos. Então, isso vai afetar a pesca, por exemplo, aquicultura que a gente tem, né? Isso também facilita o desenvolvimento de organismos patogênicos. Então, quando as pessoas vão para o litoral nas férias, principalmente no verão, que as temperaturas já são mais altas, isso favorece a proliferação desses organismos, infecções. Então, isso tudo afeta a população. Professora Regina, eu tenho visto em algumas cidades brasileiras com água do mar como nunca se viu antes. Então, como leigo, então não é só o desgelo dos polos. É também o próprio aquecimento da água do mar, se eu entendi bem. E quando é aquecido, o mar se expande, é isso ou não? Isso, é. Ele se expande e essa é quase mais da metade do aumento do nível do mar é devido a essa expansão até o momento. Então, não é só da geleira, né? Isso é um efeito muito grande. Outro efeito que tem as mudanças climáticas é que ela também aumenta os extremos de vento, por exemplo, ciclones astrotropicais e isso tudo impacta a zona costeira, né? Porque se você tem um vento mais forte, você tem ondas mais fortes, ressacas mais fortes, né? Então, junta essa combinação do nível do mar mais alto e ressacas, né? Que vem do vento mais forte é desastroso. Aqui, por exemplo, em Florianópolis, a gente já tem erosão de praias, temos que fazer engordamento de praias, porque a gente está perdendo a faixa de areia, erosão, né? E isso tudo é devido a esse aumento nas ressacas e no nível do mar, que são consequências das mudanças climáticas. Professora Regina, mais uma pergunta de Leigo. Esse fenômeno chamado El Ninho, ele sempre existiu? Ou ele também é fruto do aquecimento e das revoluções industriais pelas quais nós passamos? Não, então, o El Ninho, ele é um fenômeno natural, sempre ocorreu, né? Então, é o aquecimento no Pacífico, só que o Pacífico, ele é imenso, né? Ele é o maior oceano, é quase metade da Terra. Então, quando alguma coisa ocorre no Pacífico, né? Um aquecimento, ele tem um impacto muito grande global. É um evento natural, só que as mudanças climáticas estão alterando a frequência e intensidade do El Ninho, entende? Então, o El Ninho é um fenômeno natural, mas as mudanças climáticas estão alterando ele. Então, de qualquer forma, a gente tem o El Ninho quando é o aquecimento e tem o Laninha quando é o resfriamento do Pacífico, né? A gente nunca teve três anos consecutivos de Laninha. Nós tivemos agora três anos consecutivos de Laninha, né? E agora a previsão é que nós vamos entrar no El Ninho. O El Ninho, por exemplo, para nós, ele causa secas na Amazônia, no Nordeste, chuvas acima da média no Sul do país, né? E ele também causa muito aquecimento no oceano no Atlântico Sul. Professora, por causa desse fenômeno, recentemente nós tivemos chuva forte em alguns pontos do litoral brasileiro e a água não se escoou, como normalmente ela se escoou. Por quê? Porque o nível do mar também aumentou e por esse motivo a água não tinha... Qual foi o... O que que provocou isso? Ou foi o próprio El Ninho? Depende, depende. Não, o El Ninho ainda não está. Não é o El Ninho, porque o El Ninho, a gente está com uma previsão de El Ninho, mas o pico dele vai acontecer no final do ano, né? Então é novembro, dezembro, é que ele vai se estabelecer e os impactos vão ser sentidos, né? Agora é só uma previsão, né? E ele já está um pouco aquecendo, mas não é isso. As chuvas que a gente teve no verão ainda não estavam relacionadas ao El Ninho, né? Isso provavelmente já foi falado que é relacionado às zonas de convergência do Atlântico Sul, mas o que que acontece, né? As chuvas estão muito mais intensas hoje, porque quando a atmosfera está mais quente, ela carrega mais água. Então, as chuvas são muito mais torrenciais e caem em pouco tempo. E isso não tem como escoar, né? Rapidamente, por isso que você tem essas enchentes, essas enxurradas, né? E o nível do mar estando mais alto, isso também é um fator, né? Porque daí você realmente não tem como escoar numa cidade ou numa situação que antes escoaria, né? Então, são dois fatores. As chuvas mais fortes e intensas em pouco tempo, o nível do mar mais alto, né? Mas tem um terceiro fator que é o uso da terra. É o que a gente muda, né? Na urbanização, que faz uma urbanização que não é condizente, por exemplo. Se você asfalta tudo, o escoamento não tem como absorver. Então, você vai ter uma tendência maior de ter enxurradas e enchentes. Professora, há alguma coisa que os prefeitos das cidades litorâneas brasileiras podem fazer para mitigar isso ou não? É, então. A gente tem duas, geralmente, para as mudanças climáticas, duas maneiras, né? A mitigação, na verdade, é parar de emitir gás carbônico, né? Então, isso é uma coisa mais de alto nível e que todos os países têm que fazer, né? E juntos, né? Não adianta um ou outro fazer. Temos que diminuir as emissões de gás carbônico. Mas o outro é o que a gente chama de adaptação, que aí é mais local, que é o que os prefeitos poderiam fazer. A gente vai ter que adaptar porque as mudanças já estão aí. Mesmo que a gente verasse as emissões hoje, esse gás carbônico fica 200 anos na atmosfera. Então, a gente vai ter aí uma inércia e ainda continuar esse aquecimento. E aí, a gente tem que se adaptar. Por exemplo, a gente não pode deixar mais construir em áreas muito próximas à costa. Colocar mangues, pântanos, essas coisas que protegem a gente, né? Então, não deixar construir mais próximo da praia, deixar as dunas, a vegetação de dunas. Isso tudo nos protege contra esse aumento do nível do mar, né? Fazer instalações mais fortes, que a gente vai ter que resistir ventos maiores, ressacas maiores. Então, porto, áreas de porto, áreas... E você vai ter que fortalecer essas infraestruturas, né? Tanto elétricas, como de água, porque realmente os extremos estão mais intensos. Professora Regina Rodrigues, muito obrigado por sua gentileza em atender a Nova Brasil. Imagina. Prazer também. Obrigada. Muito obrigado. Professora Regina Rodrigues é professor de Oceanografia e Clima da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Perdão, Rio de Janeiro não. Federal de Santa Catarina. E ela é membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Logicamente, saiu uma série de informações em relação ao litoral brasileiro. Entre elas, a questão voltada aí para o aquecimento global.